Galera, olha o tamanho que eu tô no agaro, não, velho, eu tô em primeiro, eu dei uma comida épica ali, velho, eu dei uma, nossa, velho, foi muito louco, e agora eu tô em primeiro, então, pfff, GG, né, agora? Espera me juntar pra eu comer esse de comer aqui, ó, vem, 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 vem te comer, vem, não, olha o meu tamanho, galera, olha isso, eu tô com uns 4 mil pontos, mas meu recorde, na moral, é 10 mil pontos, velho, foi muito horro aquele dia, o melhor dia da minha vida, ah não, eu tô em segundo, não, 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 ninguém pode ficar primeirão, porque, pode ficar em primeiro, ninguém, Caramba, meu Deus, 4.500, beleza, né, tô tranquilo, vai, se fudei. Meu Deus, velho, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, não, 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 nossa, ah, velho, esse cara só tava fazendo um sacanagem. Ah, velho, foi tão bonito que eu fiz antes, vocês tinham que ver agora, nossa, outra sequência aqui, ah, morre, caramba, o cara fez aqui, amicô, mas, tá louco, eu me dividi em 4, velho. Ah, foge, pedrinho, foge, pedrinho, foge, pedrinho, foge, tô com medo, tô com medo de alguém aparecer aqui, me matar, tipo, esse cara aqui. Ah, velho, tá difícil. Não, vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Ah, velho, tá difícil. Beleza, galera, fica um pouquinho maior aqui, de moço, tô com 103. Beleza, vem, 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 vem. Tô, tô triste. Não, deu lag, deu lag, não, deu lag, eu não acredito, não, 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 borrow! Não, 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 quem? Abaixando Banks nessa Bomba quando the Mart's got it, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, quanta banhinha Jacob, Jacob Sai daqui, Jacob Nossa Dá mais um pouquinho, Jacob Vai, aperta mais um espaço aqui Vem, vem Olha a sequência Vem, go, 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 go Vem, vem, vem Ah, não, você tá de brincadeira comigo Como assim, velho? Eu sou muito maior do que ele, velho Olha aí, olha o lag, quase que eu morro Ô lag, ô lag, ô lag Ô caramba de lag Eita, pega Nunca mais joga esse jogo, cara Vem Ah não, lag Que lag que é esse, velho? Bom, preciso de matar Meu Deus, o tamanho do doido Caramba O tamanho do bicho Era o tamanho que eu tava, né? Coitadinho Me ferei Argentina safada Tudo argentino safado Safado Fogado 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 A gente vai se juntar Ai meu Deus Que eu tô vindo em direção do bagulho Meu Deus, tá cheio de bagulho ali Tá cheio de bagulho ali Vamos, vamos Come alguém aí, caramba Ai, só ficar quietinho Essa é minha estratégia Beleza, comi um pouco Ah, não conseguiu comer Ai, não conseguiu comer uma parte Esse daqui também Comeu uma parte Meu Deus Essas drogas de time Não precisa jogar Só faz time aí, velho Ah, pelo amor de Deus, velho Meu Deus do céu Mandei de sala aqui Mas ainda não tô não experimentando Olha o tamanho do cara Ah, pelo amor de Deus Tá difícil o bagulho aqui Eita, pega rápido Achou, morre Eita, pega O que aconteceu? Nossa, eu dou um lag aqui Do caramba, velho Pega Boa, peguei Sai Sai, azulão Sai, azulão E vai meter uma esposa em mim Não falei? Não falei Não dá Não dá Agaro Maratona, agaro Eu não sei Porque eu perdia espaço Morri Pá Eu falei que ia morrer Antes, tipo Pá Morri Pá E morri Como ele é um Chis Pum 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 Ai, quanto ponte Quanto ponte Ah, sai Eu vou Sai 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 Ah Droga Ah, quase morto. Tadinho! I suck! Vem, peru! Vem, peru! Ah, peru é do mesmo tamanho que eu. Nada a ver, velho. Eu sou muito maior que ele. Mas... Você fica maior que ele. Caramba! Eita! Que susto, velho! Ah, meu Deus! Eu sou um gigante. W-W-Team! 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 Mario? H-ario! Mar Pompio! Morre Caramba Vai ficar gigantão Bicho Ai que medo Ai meu Deus do céu Morri Quase que eu morro Quase Pegaram um pedacinho meu Mas não morri Oh limão Oh limão Bem feito Nossa Ainda bem que eu comi aquele cara Eu acho que ele quer morrer Celulêncio 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 Celulário Criul O peru tá gigantão Calma aí que o peru O peru ele tá Beleza, agora O bagulho é pra nós Não, não, não Vai dar ruim aqui, vai dar ruim O ruim é que ele tá de time Então eu não vou buscar ele, velho Porque ele tá de time, daí ferra nós Fazer o que, né Tô com duzentão, olha quanto ponto, velho Que delícia, ó Quanto ponto Ah, quanto ponto Nossa, o dojo também O dojo tá louco Isso, 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 isso Dojo, dojo Quanto dojo Roubei, roubei Agora não foge Dei uma roubada ali no dojo Agora não foge Porque o outro ali tá de time, cê é louco Não, 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 não Pega, pega Não, ferrou Vai pra baixo, vai pra baixo Ai, ufff Falta o livro Não, 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 não Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado Eita, pega Abriu um bagulho aqui Como assim? Bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Foi bem engraçado Um pouquinho triste, né Bom, mas faz parte Jogar gário Tudo pode acontecer, não é mesmo? Bom, galera Vamos ter o game player Desse jogo também Vamos lá Sério com esse jogo aqui, ó Esse jogo aqui, ó É Sim Bom, galera Então, se você gostou do vídeo Deixa seu like Favorito do vídeo Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Se você não for inscrito Valeu Falou E tchau Uh E tchau